Seguinte, meu povo, tem muita coisa pra gente comentar, então eu já vou direto aqui pras notícias. Temos um novo casal, gente, um novo casal, o casal mais improvável do mundo. Paguei a minha língua, falei que esse casal não existiria, mas tá aí. Cesar Black e Cali Fonseca se tornaram um casal, gente. 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 Como que eu falo sobre isso? Porque eu falei que isso não ia acontecer jamais, né? Deixa eu só contextualizar um pouquinho. A gente não tinha visto o primeiro beijo do casal até então, que aconteceu na madrugada ali da festa, na sexta-feira. No sábado, teve uma conversa ali que não deu pra entender muito bem também, porque estavam tomando banho, tava o barulho de chuveiro. A Cali tava contando ali pra Jaqueline, se eu não me engano, pra Jaqueline e pra Nádia, que ela deu um beijão no Black, foi um beijo de cinema. Só que o áudio tava muito ruim, porque elas estavam debaixo do chuveiro. E ninguém viu esse beijo na festa acontecer, a gente não conseguiu entender o início da conversa, como que tava, mas ela tinha falado algo desse tipo. Aí a gente pensou, será que a Cali está maluca? Mas não, esse beijo realmente aconteceu, mas o Play Plus não tinha pego. Aí depois, né, ontem, durante uma punição que teve, ontem à tarde, né, que a Alicia, que tava cuidando ali das aves do laguinho, deixou esburrar, deixou transbordar a água. Teve uma punição, na hora que a produção mandou o alerta, o Black aproveitou que estava todo mundo ali junto e meio que pediu a Cali em ficada. Falou assim, queria saber se a Cali pode ficar comigo. Achei bonitinho, mas assim, não é espontâneo. Olha só essa matéria. Black faz reunião e pede Cali em namoro em A Fazenda 15. Sentimento diferente. Ô, notícias da TV, tá exagerandinho aqui um pouquinho, hein? Assim, vamos lá, né? Não pediu em namoro e também nem convocou uma reunião. Tá aqui exagerado um pouquinho o título aqui dessa matéria, né? Ele fez ali, ele tava, já estavam todos ali pra ver a punição. Aí ele falou, aproveitando que tá todo mundo aqui, né? Foi esse o contexto. Olha isso, depois de dizer que havia se arrependido de beijar Cali, ah, também teve isso. Teve isso também, que ele chegou um pouquinho antes, né, de pedir o namoro ali, chegou lá pra Cali, a ficada, né? Que ele não usou a palavra namoro, tá? Ele não falou namora comigo. Isso ele não falou. Mas antes disso, né, ele falou que tava com uma ressaca moral do caramba e que não era, meio que não tinha achado que era certo isso. Aí a Cali falou que tinha uma pessoa aqui fora. Ele já tinha falado isso pra Cali há um tempo atrás, que tinha uma pessoa aqui fora. Meio confuso, hein, gente? A Cali também tinha uma pessoa aqui fora. Ela foi lá e terminou pelo Kawai. E o Black? Eu acho que o Black era mentira. Esse negócio de ter alguém aqui fora. Eu acho. E aí o Black foi lá, falou com ela que tava com uma ressaca moral e tal. E ela falou, ah, se você quiser a gente finge que nada aconteceu. Tipo, cada um vai pro seu lado. Achei até sensato da parte da Cali. Qualquer coisa, nada aconteceu. Ela jogou essa. E depois o Black vai lá e pede ela em ficada. Então, depois de dizer que havia se arrependido de beijar Cali Fonseca, Cesar Black decidiu pedir a cantora em namoro nesse domingo em A Fazenda 15. Já expliquei que a palavra namoro é uma palavra muito forte, né? Mas beleza. O enfermeiro reuniu os peões na sala para oficializar o romance e fez uma declaração a Cali. Aspas. Mesmo tentando me afastar, foi quando eu me aproximei mais. Eu sendo solteiro, ela solteira, a gente acabou criando um sentimento diferente. É, você solteiro, ela solteira, meio que mais ou menos também, né? Cesar Black. E você disse que não, que tinha uma pessoa. Ela, de fato, tinha uma pessoa porque a gente sabe o nome dessa pessoa. Já participou de um reality com ela e tal. Tem um histórico meio complicado com ela, inclusive, né? Vários fãs da Cali não gostam dele. Não sei se esses fãs vão gostar do Cesar Black, mas entenderam, né? Ó, mas ele solteiro e ela solteira, meio que mais ou menos, né? Muitas aspas aí. Ó, que foi recíproco, né? Foi criando um sentimento diferente que foi recíproco. Vocês fazem parte hoje da minha vida. Então, eu queria saber se a Cali quer ficar comigo. Pediu ele na frente de todo mundo. Aí, todo mundo pulou, abraçou todo mundo. Aí, todo mundo, aí, meu Deus do céu, que felicidade. Todo mundo se abraçou e tal. Choraram algumas pessoas. Os participantes começaram a gritar e se animaram com a surpresa. Ó, tem mais um casal, comemorou Chayam. Parabéns, amei a atitude. Que atitude, viu? Disse a Nádia. Não. A minha atitude. Que atitude. Viu? Tem que falar na linguagem Dádia, né? Gostei da sua atitude. Quero que você saiba disso. Isso sim, que é atitude. Gostei. Olha isso. Vai namorar. Disse a Márcia Fu. Os peões começaram a pedir um beijo. E a Alicia X pediu calma para ouvir a resposta de Cali. Ó, aí fez eu calar a boca agora. Aceito. Disse a Cali. Ó, o casal trocou um beijo e dançou agarradinho. Enquanto todos vibraram e parabenizaram ali o casal. Então, tá aí. Cesar Black e Cali. É o novo casal. Malhação 2023. Deixa eu ver se tem esse momento aqui. Esse videozinho. Se eu consigo colocar aqui um pouquinho. Pra vocês. Não muito. Calma aí. Olha só. O momento ali, ó. Estavam todos ali reunidos pra punição. Era o anúncio da punição da Alicia. Que tava todo mundo, inclusive, sem ovos até a próxima reposição. A Nádia, inclusive, quis dar uma tretadinha ali na hora. Só que o Cesar Black acabou com o momento dela. Ela quis dar uma tretada. A Nádia, né? Ai, meu Deus. Sem ovos. Até a próxima reposição. Ai, meu Deus. Sem ovos. Aí, na hora, o Black já, né? Deixa eu aproveitar que tá todo mundo aqui. Porque eles estavam ali pra ver a punição. E aí, ele pediu a Cali em namorinho. Olha lá. Em namorão, né? Quer ficar comigo? Aí, todo mundo ali comemorandinho. A Cali adorou, né? A Cali adorou. Olha lá. Aí, pega o WL. Gente, o WL tá forte, hein? Pegou o Cesar Black no colo. Aí, virou um caos ali. Uma bagunça generalizada. Todo mundo ficou felizão. E é isso. Quero saber o que vocês acham disso da espontaneidade. Espontaneidade disso. Acertei, né? A palavra. Cadê meu povo, gente? Gente, que saudade. Fiquei dois dias sem fazer live. Parece que eu tô um mês sem ver vocês de verdade. Eu fiz live na sexta-feira. Não fiz nem no sábado, nem no domingo. Porque eu estou me permitindo, aos finais de semana, ficar com meu namorado. Sair com alguns amigos. Fazer algumas outras coisas, né? Então, eu não fiz live esse final de semana. Não sei se serão todos assim, tá, gente? Calma. Mas dois dias só que eu fiquei sem fazer live. Parece que eu tô um mês. Adoro você fazendo a linguagem da Nádia. Disse, copiadora Fernandes. Nivalda. Adalto, o Black está perdendo a mão no jogo dele. Vai até usar a Kali para tentar chegar mais longe. Disse Nivalda. Aline Costa. Bem estranho, hein? Black com Kali. Alguma coisa deve ter por trás. Coitada da Kali. Disse Aline Costa. Boa tarde, Adalto, meu lindo. Já deixei meu like. Essa fazenda está superando com esses casais. Disse Maíque Campos. Coitada da Kali. Iludida de Taubaté. Não pode falar Taubaté. Ofendeu a cidade. Taubaté. Não pode ofender. Não pode falar Taubaté. Ana Lúcia. Parecia um bando de crianças comemorando um presente que não era nem deles. Nivalda. Deixa eu beber meu café aqui na minha caneca vermelha do Super Mario. Adalto sempre elogiou o Black. Ele boa pinta e a Kali linda mesmo. Não concordo com o jogo deles. É não, o que eu elogiei do Black era a beleza dele. O Black para mim é um dos caras mais bonitos aí da fazenda. Daí eu sempre elogiei bastante. Que casal, hein? Bonito pra caramba. Agora jogos, aí já é uma outra história. Eu nem estou entrando aqui agora. Mara. Adalto, eu acho engraçado a Kali vomita empoderamento feminino. Independência. Para simplesmente ficar com o rapaz que se ela tem uma grama de amor próprio, percebe que não está a fim dela. Ela disse Mara. Então, gente, o que o Black está fazendo com a Kali? Assim, é sério. Vamos lá. Se ele... Eu estou me perguntando. É real mesmo. O que ele está fazendo com a Kali? Não que a Kali não seja uma mulher incrível e tal. Não é nessa questão. É porque ele já tinha falado que não ia rolar e tal. Vocês acham realmente, quero saber a opinião de vocês, que realmente está acontecendo um sentimento, desenvolver um sentimento, alguma coisa do tipo? Eu tenho dificuldade, vamos dizer dificuldade a palavra, dificuldade de acreditar que de fato seja algo do tipo. E por...